O modo como o professor ensina é o modo como o professor aprendeu. O modo como o professor aprende é o modo como o professor ensina. Isso tem o nome de isomorfismo na formação de professores. Então é isso. Nós não praticamos essa tal metodologia que normalmente se pratica. E todos os nossos alunos aprendem. E nós também aprendemos. Porquê? Porque é uma metodologia da pergunta. Vou dar dois exemplos. Para não estar amassado, já vou longe da resposta e o meu amigo lhe quer fazer a pergunta. Pergunta. As crianças perguntam. Os jovens perguntam. Se os deixarem perguntar. Agora, se o professor entrar na sala e começar a dar a aula, não escuta ninguém. Começar a dar respostas sem ouvir perguntas. Lógico que eles não perguntam. Então, duas perguntas. De aluno. De aluno. Professor, diga-me uma coisa. Um ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre? Eu respondi. O que é que tu achas? Eu acho que não. Mas olha. É que eu vi no livro didático o que é isso que lá está. É que é o ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Mas agora, repara. Eu ainda não me reproduzi. Nem morri. Então não sou um ser vivo. Então eu fiquei a olhar para o aluno, porque eu nunca tinha pensado nisso. E se nós fôssemos procurar, fazer um projeto. Eu fui fazer um projeto com ele. Fiz um projeto com esse aluno. Ou melhor, com vários alunos. Vou falar de metodologia. Eles trabalham em equipe. Isto é, quando têm um interesse, uma pergunta, eles juntam-se com quem tem o mesmo interesse e a mesma pergunta. Se eu tenho a mesma pergunta, tu tens a mesma pergunta, o que é o ser vivo? Tu vais ler umas coisas, eu vou ler outras, porque não vale a pena ler a mesma escolha no meu livro. E depois partilhamos, trocamos vividinho e vamos construindo para que sim, logicamente, a resposta. Segundo critério, eu junto-me com quem eu gosto. Se eu gosto de ti, tu gostas de estar comigo, juntamos-te. Se tu não gostas de mim, mandas-me embora e eu vou trabalhar com outro. Princípio básico. A afetividade não é indutra. E quem pensa que é, está errado. Quando eu dava aula, eu não gostava dos meus alunos todos, nem todos gostavam de mim. Eu imagino que aqueles que não gostavam não aprenderam nada comigo. Princípio da afetividade. Princípio do interesse. E princípio da heterogeneidade. Ninguém aprende com quem tem a mesma idade, ninguém aprende com quem sabe a mesma coisas, por isso é que está errado haver sério por idade. Então, fui estudar com ele e aprendi. Mas, se quiseres, há outra pergunta, professor. Aliás, ele fez outra pergunta que foi assim. É que eu tenho na minha, no meu relógio, na bateria do meu relógio, não espere estar a passar, mas, lá estou a falar descreativamente. Tenho na bateria do meu relógio, professor, um cristal de quartzo, cujos impulsos fazem andar o relógio. O cristal de quartzo é uma pedra. E aqui no livro diz que uma pedra não é um ser vivo. Mas, repara, professor, o cristal de quartzo nasceu. O ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre. Nasceu. Eu fui com a minha equipe ao Museu da Mineralogia e vi um cristal de quartzo maior, que cresceu, com cristalzinhos a sair de dentro. Então, o cristal nasceu, cresceu e reproduziu-se. E, para o meu relógio parar, é porque o cristal morreu. Então, o cristal não ser vivo. Pode. E esta. Professor, é verdade que as árvores respiram pelas folhas? Eu perguntei. O que é que tu achas? Claro que eu acho que não. Repara, se as árvores respirarem pelas folhas, para onde respiram as árvores no tempo em que não têm folhas? Mediante. Professor, por que é que tu tens os olhos diferentes dos meus? O que é que tu achas? Não fomos nós estudar ótica ou fotomologia. Não há ciências portuguesas. Não há ciências portuguesas. Não há ciências portuguesas. Não há ciências portuguesas. Não há ciências portuguesas.